Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula deste curso fazendo download do aplicativo Godot 2.1.5 Vamos lá, eu vou abrir aqui a página do Google Vou digitar aqui google.com E aqui eu vou digitar Godot Aqui já vai abrir a página Eu vou dar um ok para entrar nela Na página da godotengine.org Eu vou dar um clique no download Agora eu vou pegar uma versão anterior Porque já estamos na versão 3.1.1 Vamos clicar aqui em download You can find previous releases Então eu vou clicar aqui Aqui pronto, tem Godot 2.1.6 E 2.1.5 Acredito que as duas devem dar na mesma Talvez a 2.1.6 tenha menos bugs Mas como a 2.1.5 não tem dado tantos problemas para mim Eu vou pegar ela mesmo Como vocês podem ver Já é milésimo do download que eu estou fazendo dessa Godot Parece que ele não está nem querendo ir de tanta Tantas vezes que eu baixei 13 MB Eu já tenho aqui o meu baixado e instalado Eu vou mostrar para vocês como é que funciona Vocês vão criar uma pasta na área de trabalho E vai ser uma pasta que você vai poder acessar facilmente Pode clicar para lá no meu jogos Ou então Godot 2.1.5 mesmo Eu vou aqui né Godot 2.1.5 E olha que legal Não precisa nem instalar Ele já se executa sozinho O único pré-requisito que é necessário Para poder usar essa Godot É que você tem que ter o OpenGL 2 para cima Senão não vai rodar O OpenGL já vem configurado com a placa do seu computador Eu tive só um computador que não rodou isso É meio raro Mas pode acontecer Só para vocês ficarem sabendo Então beleza Vamos parar por aqui Até a próxima aula Valeu Tchau